E nós trouxemos para você hoje flores, pelo menos do meu ponto de vista, são sempre bem-vindas. Meu Deus, muito obrigada. É um prazer estar aqui. É uma honra. E é a primeira vez que eu estou saindo de casa esse ano, não é? Pô, pô. Pois é, é uma honra. É um prazer, não tem nenhuma reunião ainda durante esse ano que eu também estive. É muito duro.